Que divide o talento da ilustração, né, da arte, também com outra arte, a música. E eu digo mais, viu? A música acabou tomando um espaço maior na vida que é pautada pela arte. Oi, pessoal, eu me chamo Pedro Indi Negro, eu sou cantor e compositor aqui da cidade de João Pessoa, Paraíba. E hoje eu vim contar um pouco da minha história pra vocês. Se o mar lhe faltar, me mande um sinal. Eu saio correndo daqui, ligeiro eu tô na sua porta. Não vou pensar em parar pra pensar em palavra que não esteja suja de nós dois. Os dois. E eu sou cantor e compositor desde que eu me entendo por gente, assim. Tanto meu pai quanto minha mãe são músicas. E desde criança eu fui inserido nesse meio artístico. E, assim, eu era aquela criança que tava em todo show participando, né, como plateia. Então, pra mim, não foi tão difícil a transição pra estar de repente em cima dos palcos. Eu trabalho com isso há mais ou menos seis anos. Em 2016 eu fiz a minha primeira banda de música autoral, que foi a banda Flor de Pedra. A gente lançou um EP em 2017. E aí, depois, essa banda me permitiu criar outros projetos, como a Grupo Quadrilha, como o Dua Pedrada. E depois eu entrei na banda Funqueria também. Todos são trabalhos que tem muito circuito, que circulam muito aqui na cidade. E também foram trabalhos que me levaram a outras cidades e outros estados também. Eu já fiz show no Rio de Janeiro, em Salvador, em Fortaleza, com esses trabalhos. Então, são todos trabalhos muito distintos, mas que ao mesmo tempo tem uma identificação muito forte com a cultura nordestina. E, sim, ao mesmo tempo pega influência de vários outros estilos. Por exemplo, o rock, que é uma coisa que eu escuto muito. E isso sempre está presente nos meus trabalhos. Então, meu trabalho, meu som é um híbrido de rock com a cultura afro-nordestina aqui. Quero um amor Que ensine o céu a chover Que ensine o rio a correr E aponte o caminho do mar E ensine o fogo a queimar E agora eu estou para finalizar o meu primeiro trabalho solo. O meu primeiro disco, que chama-se Livrar Inos do Mal. E está para ser lançado agora, no começo de 2022. E o disco tem oito faixas autorais inéditas. E algumas parcerias com outros artistas. E eu espero que seja o primeiro disco de muitos também. A música, para mim, é como se fosse uma forma de respirar Um ar mais puro, digamos assim, no meio desse caos e de tudo isso que está acontecendo. Enfim, quando a pandemia chegou, a gente percebeu que Não daria para a gente atravessar ela sem a presença dos artistas, né? Então eu percebi que é a minha função E é a minha função para a vida, né? É trazer esse respiro de ar fresco para as pessoas. Mas as pessoas também fazem isso por mim Quando vão nos shows, quando escutam o meu som, quando divulgam. Então é muito importante a arte na vida das pessoas E na vida do artista é a coisa mais importante. As águas do rio Amazonas O meu coração se banhou No fundo encantado do lado de lá A voz da Yara chamou Ouvi chamar Seu cantor cruzou o Amazonas No bico de um sapiá É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser me seguir no Instagram, é só colocar Pedro Índio Negro, que só vai ter eu lá. E também sigam o Grupo Quadrilha, sigam a Banda Funqueria, sigam toda a galera que vocês puderem da música da Paraíba, porque vale a pena. Vocês não vão se arrebentar. Brasil, o rio mar Lá no sertão Brasil Pedro, que voz linda, que afinação. Olha, estávamos aqui todos inebriados pelo seu talento. Parabéns, eu já quero trabalho autoral para acompanhar. Eu amo, consumo e incentivo a música paraibana e talentos como o seu que precisam ser conhecidos pelo Brasil e pelo mundo, tá? Um grande beijo para você e obrigada por ter participado do Solta o Som conosco aqui na TV Tambaú. Por falar na TV Tambaú, vamos lá no Instagram agora, Desirê?